Eu não tenho nada pra dizer Você parece no momento Apesar do quanto eu estou Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração e a pergura Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Obrigado.